A pensar na vida e no seu futuro Ele gostaria de ser um super-herói para salvar vidas Mas seus pais não aprovavam o seu sonho Ele tentava todos os dias saltar da cama para ver se voar Mas ficava sempre desapontado ao ver que não resultava Os seus amigos gozavam com ele ao pensarem que o seu sonho era absurdo Mas passado 5 anos, quando já estava na fase da adolescência Percebeu afinal que o seu sonho era ser bombeio